Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, vamos começar a nossa videoaula, tá? A nossa aula de hoje vai finalizar aí o capítulo 2. Então, tenha em mãos, tá? Com vocês assistindo a essa videoaula, o livro, tá? E o caderno como se for necessário, tá bom? E outra coisa, vocês podem aí voltar, pausar, ver novamente a parte que vocês não compreenderam, tá bom? Então, vamos lá? Vola pra vocês! Bom, vamos finalizar aí o capítulo 2 com arte rupestre, tá? Vai ter aí alguns exercícios do livro pra vocês fazerem. A gente vai conceituar, né, essa arte, a pintura e os pigmentos que a gente vai encontrar na arte rupestre. Uma das formas, tá, de registro aí que vai ser lá a cova das mãos, tá? E também um registro da diversidade musical de comunidades aí indígenas brasileiras, tá? Que a gente pode encontrar lá no norte do Amazonas e também no estado de Roraima. Isso tudo vai estar na página 24 a 26, tá bom? Então, prestem bastante atenção e vamos lá. Arte rupestre, gente. Lá na página 24, vocês vão ver aí no livro de vocês que tem um texto falando sobre a arte rupestre. Vamos ler ele e entender? Bom, a expressão artística, gente, ela é inerente a um homem, tá? E é o registro dessa relação. Acaba datando aí de tempos bastante remotos, bem antigo. Podemos observar que ao longo da história da humanidade, algumas evidências aí que comprovam essa afirmação e colaboração com a compreensão do homem e a sua relação com a arte. Bom, as pinturas e as esculturas encontradas por pesquisadores e arqueólogos, profissionais aí que trabalham em busca de vestígio do homem ao longo da sua trajetória na Terra, nos colocaram em contato com a forma de expressão artística mais antiga da humanidade, que se acredita que teve início aí há cerca de 40 mil anos. Pensa bem, isso foi bem lá no iniciozinho, né, de tudo, a gente pode até acreditar que é de tudo mesmo, quando começou os homens, né, a gente fala os homens da caverna, lá na pré-história, tá? Então é bastante interessante a gente entender como é que surgiu a pintura, de onde veio, tá? Essa época, gente, é definida como o início aí do Paleolítico Superior, período da última glaciação, quando viveu aí o homem do Cro Magno, uma subespécie do Homo sapiens, tá? Cujas atividades consistiam na caça, na pesca e coleta aí de seus alimentos. Gente, vai ser nesse período aí que o homem já vai desenvolver alguns instrumentos, ele vai confeccionar esses instrumentos com ossos, com marfim, tá? Ele vai confeccionar arcos e flechas justamente para poder utilizar, né, em suas caçadas, além, né, de produzir a chamada aí arte rupestre, tá? Ela é encontrada em todos os continentes. A arte rupestre, ela se divide em dois tipos. A pintura rupestre, né, que são composições feitas com pigmentos, e as incisões rupestres, que são imagens gravadas em incisões na própria rocha. Bom, o estudo aí dessa arte permite até que os pesquisadores conheçam mais e melhor os hábitos e a cultura dos povos da pré-história. Não só para eles, mas como para a gente também entender como é que esse, esse, o povo, né, da pré-história sobreviveu, né, e fez aí a sua rotina, o seu cotidiano. Bom, os antigos criadores de imagens. A gente precisa entender que essas imagens, gente, elas são feitas aí em paredes, em tetos, algumas outras superfícies de cavernas, abrigos rochosos e até mesmo ao ar livre, tá? Eles procuravam aí representar algumas cenas, cenas de rituais, cenas de caças, cenas de lutas, algumas cenas aí do seu cotidiano, algumas cenas de danças e vários outros tipos de cenas, tá? E como material aí para produzir essa pintura, eles pegavam elementos da natureza, eles utilizavam sangue de animais, alguns pedaços aí de rochas, até o osso, argila que eles encontravam bastante na natureza, tá? Entre outras coisas, tá bom? E acreditava-se, gente, muito na função mágica da pintura. Como assim? O homem da pré-história, ele acreditava que enquanto fizesse o ritual e pintasse, desenhasse na parede uma caçada aí boa, eles acreditavam que essa caçada que eles estavam pintando poderia acontecer na vida real, entendeu? Por isso que eles acreditavam numa função mágica da pintura. Aquilo que eles pintassem, eles acreditavam que poderia acontecer na vida real, tá? E o homem aí, desse período, ele também se expressa por meio da escultura em madeira, osso e pedra. É possível vocês verem ao lado uma escultura que é encontrada aí na pré-história, tá? Essa escultura tem mesmo um formato, né? Da mulher, de ser bem volumoso, né? Algumas partes do seu corpo, porque eles acreditavam muito no símbolo da fertilidade, tá? Então, isso para eles é como... tinha uma simbologia, tá bom? Bom, a cova das mãos. Bom, gente, essa pintura aí ao lado, ela foi feita aí há 9 mil anos atrás, bota tempo, tá? Essa é uma impressão de mãos que foi encontrada, tá? Lá na Argentina, tá? E as tintas, né, que eram feitas, eram com pigmentos minerais, coisas que eles encontravam na natureza. É importante falar, gente, dessa cova das mãos como parte aí de um registro de um povo, tá? Eles faziam isso justamente para poder registrar como se estivesse... Ei, passei por aqui. Ou então, eu vivi aqui, sabe? Para poder contar até mesmo para as próximas gerações de que ali existia um povo, né? Que viveu algumas pessoas, tá? Então, isso serve como registro. Assim como para a gente, hoje em dia, o registro, ele é uma identidade, né? Naquela época, o registro era dessa forma. Então, isso é bastante importante mencionar e falar sobre o que acontecia até mesmo nessa arte rupestre, tá? Bom, cultura e patrimônio. No Brasil, gente, a serra lá da Capivara, que fica no Piauí, abriga uma enorme quantidade de sítios arqueológicos. E é graças aí ao trabalho dessa mulher ao lado, tá? Da arqueóloga Niede Guidon, que algumas pinturas, gravuras e até outros indícios que comprovam aí a presença humana na América do Sul, desde a pré-história, estão sendo pesquisados e preservados, tá? É bastante importante mencionar que, como eu falei lá no início, né? Essa arte rupestre é lá encontrada em todo o continente. Então, no Brasil, a gente também vai encontrar, tá? Então, não é à toa que há um trabalho aí da arqueóloga, né? Fazendo tudo isso para poder não só pesquisar de como é que surgiu, né? Comprovando a existência humana presente na América do Sul, como também para preservar isso, né? Porque serve para as próximas gerações para saber que há muito tempo atrás existiam pessoas, né? Que também faziam os seus registros, que também contavam a sua história, né? Através aí dessas pinturas na parede. Uma importância, gente, é que em virtude aí da importância dessas representações como evidências do modo de vida, né? De alguns seres humanos que ali habitavam, o Parque Nacional da Serra da Capivara se tornou aí patrimônio cultural da humanidade. Isso é muito importante também, né? Isso é para poder mostrar para a gente que isso ali é muito importante para todos nós. Para a gente entender de onde viemos, para a gente entender o que aconteceu antes da gente chegar, né? Antes da gente nascer, vamos dizer assim. O que se dizia sobre o mundo, sobre pré-história, tá bom? Aí uma foto de como é lá. Bem interessante, gente. Aqui vocês... Não sei se dá para vocês observarem, mas... Aqui assim tem uma pintura. Aqui também tem algumas. E olha, vai saber o que tem bem mais para lá, né? Ou em outras partes aí desse sítio arqueológico. Bom, lá na página 25 do livro de vocês, tem aí o Repensando. A gente vai ver que na número 1 está escrito assim. No livro de vocês tem como responder, tá? Porque tem linhas aí. Tá assim. Para você, quais motivos levaram nossos antepassados a produzirem arte? Hoje, chamada de rupestre. E aí? O que vocês acham? Na número 2 está assim. Atualmente, como registramos nossa história para as futuras gerações? E aí, lembra lá do registro que eu falei para vocês? E como é que a gente faz hoje em dia para registrar isso aí para as futuras gerações? Eu acho que não é identidade, não. É outra coisa aí que a gente faz muito ultimamente, né? Principalmente quando a gente está em festa ou então em comemoração ou quando a gente quer lembrar de algo muito importante. Então, vamos pensar. E ainda na página 25, mas indo para a página 26, tá? Tem aí a número 1, que é para vocês buscarem em dicionários ou livros ou também na internet e botar aí o significado das palavras abaixo. A gente tem instalação artística na letra A, na letra B, linguagem, na letra C, contradição e na letra D, tempo. Vocês irão pesquisar aí na internet ou até mesmo no dicionário de vocês, tá? Se vocês estiverem em casa, os significados dessas palavras, tá bom? Façam aí, tem como fazer no próprio livro de vocês, tá? Que depois eu vou corrigir. Bom, lá na página 26, a gente tem aí... Lembra que eu falei para vocês que eu ia também falar sobre aí um registro, né? De música nas comunidades indígenas, a gente tem aí o projeto A Música das Cachoeiras. No caso, traz aí o registro da diversidade musical de comunidades indígenas do norte da Amazonas e do estado de Roraima, gente. Elementos aí da cultura indígena, das etnias Baniwa, Wapixana, Makushi e Taepang. A pesquisa aí foi realizada durante os meses de março e abril de 2013, bem aí no início de 2013. E teve aí como ponto de partida o primeiro registro de vídeo e áudio da região, realizada aí por um etnógrafo profissional, tá? Que estuda a cultura dos povos, alemão, Koch Grunberg, que há mais de 100 anos ele fazia essa pesquisa, tá bom? O resultado aí consiste em um produto composto por 4 horas de acervo musical. Nossa, que maneiro isso. Para você ver como que a música precisa ser preservada, ainda mais dos povos indígenas, tá? E 10 vídeos para a plataforma de distribuição de vídeos, como o próprio YouTube, sendo estes clipes e mini documentários, além de fotografias, tá? De acordo com Moisés Luiz da Silva, um indígena do Alto Rio Negro, principal articulador entre a equipe do projeto e as lideranças da sua comunidade Itacoatiara Mirim, esse registro de gravações de músicas é uma forma de valorizar, olha como é que ele fala, de valorizar a nossa cultura e divulgar para outras sociedades indígenas e não indígenas. Então, essa é uma forma realmente de registrar tudo que eles passam, né? Toda essa gama de cultura que eles têm ali, né? Que é bastante interessante e bem importante serem preservadas e divulgar para as outras pessoas, para as outras sociedades, né? Não só as indígenas, como também as não indígenas, tá? Então, eu trouxe aí para vocês um vídeo falando aí sobre esse projeto, tá? É possível até a gente encontrar, gente, esse material nesse site aqui, tá? Nesse site aqui. Quando vocês vão no site, vai abrir logo assim, dessa forma como está aqui, ó. Como eu abri aqui no meu navegador, vocês irão encontrar. Tá? E lá tem bastante vídeos, tem bastante músicas. Você vai... Quando você vai descendo, para você ver mais coisas, tem até músicas em algumas plataformas digitais, tá? Músicas de algumas etnias, tá? Tem até faixa, tem CD e tudo mais. Para vocês terem uma noção de como é bem grande aí esse leque, né? De culturas dessas etnias indígenas, tá? Agora, eu quero que vocês fiquem aí com um vídeo sobre esse projeto. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No início de 2013, o projeto saiu em expedição para registrar os sons, timbres e cores da música da Amazônia Ocidental. Buscamos seguir os passos do primeiro registro audiovisual da região, realizado pelo etnógrafo Koch Grunberg, de 100 anos atrás. O material do Grunberg já é audiovisual, né? Ele já é um cara moderno para o início do século XX, né? A viagem aqui de Horaima é entre 1911 e 1913. Então, um cara que nesse momento já andava com o fonógrafo, a máquina fotográfica e a filmadora, eram recursos rudimentares, precários, as possibilidades de fotografar, de filmar isso. Mas hoje o que nós temos são essas imagens, são essas gravações. Com o estúdio móvel de gravação, fomos da Foz do Rio Issana, perto da fronteira com a Colômbia, até a comunidade de Cumaracapay, na Venezuela. Música Música Gostaram, gente? Bom, eu adorei o vídeo, principalmente quando explica aí, né, sobre esse projeto, inclusive levar a cultura dos indígenas, né, a música dos indígenas para nós, para todos apreciarem, né? Bom, vamos lá. A gente tem aí uma prática de arte rupestre, que eu acho muito interessante, e principalmente para a gente mostrar aí o nosso registro, tá? Vamos lá, os materiais que a gente vai precisar para fazer essa prática, vai ser a revista, tesoura sem ponta, tá? Palha de aço, que no caso é o nosso bombril, tá bom? É, canetinha preta ou a própria caneta, gente, preta que a gente utiliza. Folha ofício ou a folha do caderno, tá bom? É, na parte do bombril, né, nessa palha de aço, vocês não vão usar muito, tá? Então, pode ser um pedaço pequeno para poder ser utilizado aí, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês o que um vídeo, tá, de uma professora que ensina a fazer essa prática, tá? Para vocês entenderem melhor. Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma atividade sobre arte rupestre, a arte da pré-história. O primeiro passo é desenhar as nossas mãos na revista, umas quatro, cinco mãos, e recortá-las. Depois, na folha sulfite, a gente vai posicionar essa mão, e com o bombril, nós vamos raspar a cor da revista para cima do papel. Podemos fazer do jeito que a gente quiser. Pode colocar uma mão por cima da outra, ou todas na mesma direção, você que escolhe. Essa é uma técnica visual bem bacana, e a gente vai usar ela para fazer o fundo do nosso desenho. E aí 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 Agora, com o nosso fundo pronto, nós vamos desenhar com canetinha ou com lápis de cor, preto ou marrom, As cenas que os homens das cavernas deixaram gravadas para nós, principalmente cenas de caça e rituais. E aí E aí E aí E aí E aí Para terminar, nós vamos fazer uma borda decorada bem bonita com frisas que lembrem a arte antiga. Agora, eu vou deixar duas imagens para vocês utilizarem como base para desenhar em cima da folha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu like e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo! Bom, gente, só para deixar aí registrado, porque ela passa bem rápido, e para vocês poderem pausar, observar direitinho, eu trouxe para vocês essas imagens que ela coloca no final do vídeo, tá? Outra coisa que eu queria falar com vocês, ela fala no vídeo papel sulfite. O papel sulfite é a mesma coisa que a folha, o papel ofício A4, tá? O que muda aí é só o nome, porque é a mesma folha, tá bom? E ela também vai falar sobre a canetinha marrom. Vocês podem utilizar também a canetinha marrom, tá bom? E aqui tem as frisas, né, que ela comentou, para vocês fazerem na borda do desenho de vocês. Aí tem várias opções para vocês pegarem, tá? É bastante interessante, todas elas são bonitas, todas elas, tá? Fica até aí com uma partezinha cheia de opções para quem sabe vocês fazerem outros trabalhos, né, fazer borda em outros trabalhos que fica muito bonito, tá bom? Bom, essas imagens aí são as imagens do que eu fiz em casa, tá? Vou demonstrar para vocês que eu também fiz. E eu utilizei as mesmas coisas que ela falou no vídeo, tá? Uma tesoura, claro que eu utilizei tesoura grande porque, né, já sou de maiorzinho, eu posso utilizar essa tesoura grande, mas vocês não precisam utilizar uma tesoura muito grande, pode ser a pequena que vocês têm em casa mesmo, tá? Aqui, ó, meu pedaço de palha de aço, a canetinha que eu tinha, peguei até a caneta mesmo, porque se caso não funcionasse a canetinha, eu ia utilizar a caneta. Aqui embaixo tá a minha folha A4 e essas aqui são as minhas revistas, tá bom? Fiz a mesma coisa que ela falou, botei a mão em cima, marquei, depois eu fui lá, marquei, né, aqui, depois eu fui lá, recortei todas elas. Aí, na hora de passar, é aqui que eu quero dar a dica para vocês. Na hora que vocês estão passando o bombril, tá? Essa palha de aço, não deixa as partezinhas da frente, né, dos dedos, essas partezinhas aqui soltas, segura também, tá? Porque se você não segurar, pode acabar rasgando, dependendo da força que você colocar, para poder raspar, tá? Essa partezinha aí da revista, poder sair a cor no papel. Então, segurem, tá bom? E olha o efeito que vai acontecer, vai aparecer sim, ó. Depois, você vai montando do jeito como vocês querem que fiquem essas mãos, tá? Outra dica que eu dou para vocês é nessa daqui, que eu achei muito interessante. Dependendo de onde vocês estiverem assistindo essa videoaula, tem como vocês, na própria tela do computador de vocês, pausar lá onde está os desenhos e colocar essa folha sulfite ou essa folha de caderno em cima da tela e copiar aí os desenhos, tá? Esses desenhos que foram deixados pela pessoa que fez, tá? Pela Letícia, para vocês fazerem, tá bom? Na folha de vocês. Aí, esse aqui é o meu resultado final. Ficou bem legal, né, gente? Espero que o de vocês também fiquem bastante bacana, tá? E eu acredito que vai ficar, porque é bem interessante fazer esse registro, tá bom? Das nossas mãos. Então, boa prática para vocês, tá bom? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham gostado de saber sobre a arte rupestre, essa arte aí de registro, né? Que aconteceu há muito tempo atrás lá na pré-história. Saber, né, sobre esse registro que é feito em algumas músicas das tribos indígenas, tá? Brasileiras. E também sobre a prática aí que eu coloquei para vocês, bem bacana de se fazer. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Lembrando que vocês podem sempre voltar, né? Poder ver alguma parte que vocês não compreenderam, tá? Pausar, ver novamente. Não esqueça, gente, de estar com o livro, tá? Na hora que vocês estiverem assistindo, tá bom? Então, é isso aí. Obrigada por vocês terem assistido até aqui. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.